Item 17, processo 48.500, 20.45, 2014 e 18. Prestação de contas do interventor da empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A., por ocasião da decretação do fim da intervenção, conforme artigo 9º da Lei nº 12.767, de 2012. Diretor-relator, doutor André Piptoni. E o item 18, processo 48.500, 20.46, 2014 e 62. E também a prestação de contas do interventor das Centrais Elétricas Mato Grosso do Sul, S.A., por ocasião da decretação do fim da intervenção. Ambos os processos são relatados pelo diretor André Piptoni. Eu vou ler aqui um resumo dos três processos. Acho que foi disponibilizado para os senhores o resumo. Então, a medida provisória nº 577, de 2012, convertida na Lei nº 12.767, também de 2012, dispôs sobre a intervenção do poder concedente, por meio da ANEL, nas concessões de serviços públicos de energia, para assegurar sua prestação adequada e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Assim, as resoluções autorizativas citadas em tela, todas de 31 de agosto de 2012, determinaram cautelarmente a intervenção administrativa nas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que foi a CEMAT, ENESUL, CFLO, CAIOA, Bragantino, Vale do Paranapanema e a Companhia Nacional de Energia. E para a ENESUL, foi designado para o exercício da função de interventor, Sr. Gerson Kelma, brasileiro, casado, gênero civil, devidamente qualificado nos autos. Para a CEMAT, foi designado para a função de TV2, Sr. Jaconia Zaguiar, também devidamente qualificado nos autos. E para a CFLO, CAIOA, Bragantino, Vale do Paranapanema e a CNE, a Companhia Nacional de Energia, foi designado como interventor, Sr. Simval Zaidan, também qualificado nos autos. O fim da intervenção foi decretado em 11 de abril de 2014, nos termos da Resolução Autorizativa 4622 de 2014. E a Lei 12.767, em seu artigo 9, estabeleceu que o interventor designado deveria prestar contas a ANEL sempre que requerido. E com fundamento nesse dispositivo, as citadas resoluções autorizativas cuidaram de estabelecer antecipadamente que caberia ao interventor prestar contas obrigatórias nas seguintes situações. Nas datas bases de assunção e de encerramento da intervenção, quando então deveriam ser apresentados relatórios de auditoria contábil e financeira elaborados pela auditoria independente, e no momento em que deixar suas funções na forma a ser definida pela agência. E por intermédio de correspondência de 26 de fevereiro de 2014, protocolado em 14 de março, O interventor da EZESUL submeteu ao ANEL a prestação de contas, mediante carta de 13 de maio, protocolado na mesma data, complementou a prestação. Já o interventor da CEMAT, assim, o fez em 15 de maio de 2014. E aí também o interventor das companhias, que nós chamamos as paulistinhas, que inclui também a CFLO lá no Paraná, o CIVAL, também o fez por carta de 11 de abril. E em 18 de agosto de 2014, os processos foram distribuídos por sorteio a essa relatoria. E por solicitação dessa relatoria, a SFF, por intermédio da nota técnica 354 e 355, ambas de 17 de dezembro, e ainda por meio da nota técnica 45, essa já de fevereiro de 2015, analisou a prestação de contas apresentada pelos interventores ao relatório. Procuradoria já se manifesta nos itens 17, 18 e 19, que dizem respeito às prestações de contas dos interventores. O fundamento legal está no artigo 9º da Lei nº 12.767. A Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, conforme sustentado pela fiscalização da ANEL, na nota técnica 45 de 2015, toda a documentação relativa à situação econômica e financeira da ENESU foi tempestivamente apresentada pelo interventor, com exceção do parecer do Conselho Fiscal, quanto aos eventos das demonstrações financeiras entre 1º de abril a 2014 e 11º de abril de 2014. A fiscalização, por considerar que as demonstrações financeiras desse período foram examinadas e aprovadas por auditoria independente, entendeu que não houve prejuízo à indoneidade e à completude das informações apresentadas. E, conforme sustentado pela SFF, na nota técnica 354 de 2014, toda a documentação da CEMAT foi tempestivamente apresentada pelo interventor, mediante demonstrativo idôneo, verifica-se que a manifestação da fiscalização, que as observações da auditoria independente não eram revestidas de materialidade e relevância suficiente para afetar a prestação de contas. Destaca-se que o Conselho Fiscal da Concessionária manifestou que as demonstrações financeiras se encontravam em condições de serem submetidas à apreciação da ANEL. E, conforme também sustentou a SFF, pela nota técnica 355 de 2014, toda a documentação relativa à CFLO, Caioá, Bragantino, Vale do Parapanema e Companhia Nacional, foram tempestivamente apresentadas pelo interventor, mediante demonstrativo idôneos. A SFF concluiu, nas notas técnicas, não haver na documentação apresentada relatos ou indícios de irregularidades, razão pela qual recomendou que fossem consideradas cumpridas as obrigações do interventor quanto à prestação de contas. E, por considerar a manifestação favorável da unidade organizacional, julga-se que as contas do interventor da ERESU, da CEMAT e das companhias paulestinhas acrescidas da Luz e Força do Oeste no Paraná podem ser aprovadas sem ressalvas por este colegiado. A partir de tais argumentos, considerando que contas dos processos citados em tela, voto pela aprovação das contas relativas à gestão dos interventores Geston Kelman, na empresa da ERESU, Jaconias de Aguiar, na CEMAT, e Sival Zaidan, na Fosse Luz do Oeste, Caioá, Bragantino, Vale do Parapanema e Companhia Nacional, durante o respectivo período de suas intervenções administrativas. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, procurando que a diretoria decidiu pela aprovação das contas relativas à gestão dos interventores Gerson Kelman, que foi responsável pela intervenção na ERESU, Jaconias de Aguiar, na CEMAT, e Sival Zaidan Gama, na Companhia Força de Luz do Oeste, Caioá, na empresa elétrica Bragantina, e na empresa de distribuição de energia Vale Parapanema, e na Companhia Nacional de Energia, durante as intervenções administrativas. Próximo vídeo.